Tá piscando, tá gravando, salve, salve, muito bom dia, firmeja total, graças a Deus, mais um dia aí, iniciado com saúde, vontade, vai, vai pro seu lugar, vai Tufão Aqui agora é uma avenida, tem que tomar um cuidado do cacete, mano, ai Tá isso aí, vamos iniciar mais um dia com esperança, com alegria, que Deus nos ajude, Deus ajude vocês Pra que tudo dê certo nas suas vidas aí, é perseverar, é correr atrás, se você tá doente, se cuide Se você tá usando droga, põe na sua cabeça que você pode parar de usar, você tem esse poder Tudo tá dentro de você, a sua força de vontade, né, então, pare de usar droga, pare de fazer coisas ruins Não tem outro jeito, né, você não nasceu, se você tá bebendo, pare de beber, tá fumando cigarro Para de fumar cigarro também, você entendeu E essas coisas não vão lhe levar a nada, só destrói a sua saúde, prejudicam o seu modo de vida, né São coisas que dão prazer momentâneo Mas se você colocar no frigirinho os ovos Vai ser, pô, horrível Tá ousado, né, a nossa coisa tá dentro do condomínio E é isso aí, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né, por Por dar esse discernimento pra gente aí Hoje esse é um canal multinacional também, pra mostrar que tudo tem jeito nessa vida Eu sou um dependente químico, alcoólatra, vou pra 27 anos, se eu não me engano, 27 anos Que, desde 94, 94, 2004, 2014 25 anos, vamos para 26 anos, sóbrios, né, sem usar nada Não tive nenhuma recaída É, é, graças a Deus Tive a oportunidade de usar muita droga, né, inclusive O meu melhor amigo faleceu de usar droga Não foi uma overdose, mas foi É, é, motivada pelo uso da droga, né, chorão Infelizmente nos deixou aí com uma Foi uma grave deficiência aí, por usar droga, né Tipo, ele teve um ataque cardíaco Não foi uma overdose, tipo assim, o cara não Não Tomou uma overdose para se matar, na verdade, né Ele, infelizmente É Faleceu de um ataque cardíaco Então, que isso aí sirva de lição pra todos vocês aí, né Que acham que pode parar de usar droga na hora que quiser Não pode, velho, não pode, não consegue É, o cara tem que ser muito forte Eu vou ser sincero pra vocês Eu, eu consegui parar de usar sozinho É Eu sofri um acidente de moto em 1994 Aí fui internado Com uma apuratura na patela, né, no meu joelho Fiz duas cirurgias Fiquei quase um ano Sem poder caminhar E foi a partir daí Que eu parei de usar droga, né Porque também eu tive que ficar em casa Não conseguia andar nem de muleta Então, tudo isso aí me ajudou A, a A parar de usar droga A cocaína, né, que era o meu O meu problema Porque o álcool era consequência da cocaína Eu nunca bebi Eu comecei a beber Depois que eu comecei a usar cocaína É Eu usava o álcool pra cocaína Abaixar um pouco, né A A A loucura dela E aí comecei a usar álcool Mas eu não usava álcool sem cocaína, né Então a minha droga de escolha Sempre foi a cocaína Então, ó Viu, o cachorro já fica nervosinho Não é pra andar com o cachorro assim É que se filho da puta tá aqui Não consigo fazer com que ele É Fique ali no lugar dele Que é o ponto da direita Danadinho o cachorro rex Fechou o farol Então é isso, né A gente tenta aqui Através desse canal É Mostrar pra vocês Alguns fatos socorridos É, são conselhos Enfim, mas são Coisas que aconteceram com a gente E que a gente tenta Dessa forma aí Passar pra vocês Pra que vocês Não usem a droga Você não precisa usar a droga Pra saber que ela é horrível Estamos aqui pra dar esse depoimento E aí, tufão? Que apareci na câmera, né Já me liguei Já me liguei em tudo, mano Calor, hein, filhão Calor, calor, calor Bastante calor Hoje vai ser um dia daqui Essas adeus, né Não podemos reclamar da natureza A natureza é sábia Então são esses pensamentos Que a gente tenta levar aí Para as pessoas que assistem aí Os vídeos, né Muito obrigado por assistir os vídeos Por Darem as suas opiniões Graças a Deus Aquele bando de Idiota foi embora do canal, né Que tinha uns caras E Desculpa nem ter falado pra vocês Nem nada Eu tô pra gravar um vídeo Faz muito tempo Aquele outro canal lá Que eu postava vídeos iguais, né Um e o outro tá Agora Não que perdeu o sentido Mas Eu acho que é melhor Fortalecer esse nosso canal aqui Né Um canal que Que a gente pode trocar essas ideias Então vamos se concentrar em um canal Só fortalecer É isso aí Vamos pra cima Deu essa fiorina pra lavar Que ela tá um lixo Ela tá imunda Ela tá horrível Todo mundo olha pra tudo Todo mundo olha pra tudo Todo mundo olha pra tudo Já acho rito e chama uma atenção Danada É, é Essa semana aí Teremos sexta-feira santa, né Feriado Não trabalharemos Sábado estaremos lá Pode colar que nós temos agora a nossa lanchonete Com salgados de primeira qualidade Bebidas É, mesinhas Lugar que a gente pode ficar lá à vontade Não é Tufão Tem o Tufão pra vocês conhecerem ele Cachorrinho sem vergonha aqui de Engaiatuba É um bichinho safadinho E é isso aí Temos o próximo evento agora em Botucatu Fim do mês agora é 26, 27, 28 Estaremos fazendo remap lá com desconto Entre em contato Se você quiser alguma peça Você encomende Para que possamos levar lá Peças da Procton Da Oxi Tudo que vocês quiserem É só dar um gritão lá Que levaremos, beleza Faremos instalação no local Dividimos o cartão em seis vezes O remap também Dividiríamos em seis vezes Aí no aplicativo da Da Remap Race Dia lindo, maravilhoso É impressionante Queimar ontem Será que eu tomei a condicionada Nossa, passou uma noite Realmente E eu não tava lá assustado Tenho medo que eu fique doente Pronto Isso que é legal, né Isso aí que é amor A pessoa cuidar de você, né É esse sentimento que Não tem dinheiro que pague Nessa hora que você vê que a pessoa gosta mesmo de você A pessoa fica assustada Pensa que pode acontecer o pior, né Aí sem sete, sem nada Beleza, filha Trouxe as moedas para trocar hoje Nossa, filha Tá uma loucura, mano Até vergonha de levar pro carro lá Nossa senhora Nossa senhora Ahhhh Choveu ontem, hein, filhão Caramba Choveu bastante Vai de fome, vai lá, tipo coberto Vai Vai, rapaziada Frimeza total, muito obrigado, até o próximo vídeo